É a época do ano em que a região da 44 está mais lotada. Compradores de diversas regiões do Brasil vêm à procura de preços baixos. E a lotação geralmente é um prato cheio para ladrões. As pessoas têm o hábito de carregar o celular atrás do bolso, né? No bolso traseiro, aí facilita, né? Na última semana, o lojista sentiu um aumento no movimento. Por isso, cada comprador deve ficar atento e buscar agir de forma cuidadosa durante as compras. Quando você entrar na loja, procura ficar também com a bolsa na mão. Não colocar em cima da mesa. Então, tem que ter todo esse cuidado. A polícia militar também vai agir em prol de evitar que crimes aconteçam na região da 44. Foi lançada a Operação Natal Seguro 2, que vai intensificar o policiamento em Goiânia. Sempre acontece os contratempos, né? Então, é bom ter policial para a gente se sentir mais seguro. A Operação Natal Seguro 2 começa nesta terça-feira e vai até o dia 3 de janeiro. A presença da polícia por aqui é para, principalmente, evitar que os crimes aconteçam. Mas, se acontecerem, foi montada uma base móvel da PM, que vai dar apoio aos policiais, inclusive com o vídeo monitoramento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o reforço será de 4 mil policiais nas ruas. Vamos trabalhar integrado com as prefeituras. As prefeituras que tiver guarda, nós vamos trabalhar junto com elas. As que não tiver, mas tiver fiscalização em relação ao afastamento social da Covid, nós também buscaremos apoio. Mas sempre, sempre, principal, que é prevenção e combate à criminalidade. E daremos apoio onde for preciso. Esse é o esforço que o governo está fazendo. Por conta da pandemia, a região da 44 deve receber cerca de 20% a menos de visitantes, se comparado ao que foi no ano passado. Por medidas de segurança, a Associação Empresarial da região 44 quer a extensão do horário de funcionamento das lojas. Nós estamos abrindo das 8 às 18, queremos abrir das 7 às 19, uma hora antes e uma hora depois, para poder, esse número de pessoas que chegaram à Goiânia, poder fazer um trabalho de compras com mais tranquilidade. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve presente no lançamento da operação e falou sobre as medidas de segurança sanitárias, que não devem ser esquecidas. Afinal de contas, ainda estamos em pandemia. Por favor, vamos comemorar o Natal, mas com todo o respeito, com o distanciamento, ao mesmo tempo com o uso da máscara, sem abrir, sem fazer concessão a isso, e a higienização também com álcool 70%. Nós vamos, se Deus quiser, chegar a iniciar a vacinação, sem termos um pique maior, o pique maior de crescimento da contaminação em Goiás.